Manoel Bandeira, Porquinho da Índia Quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele pra sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada.